Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim, vem! Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cadê o melhor que eu? Que você arrumou Cadê o melhor que eu? Que você arrumou Voltou, não achou Cedeu, foi e volta Por baixo, amor Cadê o melhor que eu? Que você arrumou Cadê o melhor que eu? Que você arrumou Voltou, não achou Voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Cadê? 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 Cadê suas amizades, os seus esqueminha? Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cadê o melhor que eu? Que você arrumou Cadê? 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 Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua E beijou uma ou duas bocas Que pode estar fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve voz alternada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Me obrigando a terminar A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia Teve dedo na cara Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair na sua vida seja um livramento Apesar de não te comover com o meu sofrimento Apesar de não valer o ar O que eu tô bebendo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo O que? A maior saudade A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida Tem amores da vida Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Fingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o ar O que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil Você gosta de ser enganado Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa ala Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim, vem Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades? Os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que você chama de volta por cima Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu, hein? Cadê? 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 Cadê suas amizades? Os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que você chama de volta por cima É isso que você chama de volta por cima Eu fui volta por cima Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Voltou Eu quero ouvir vocês Cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou Não achou Cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou Não achou Os dois Eita, rapaz Eita, rapaz E você já saiu pra rua E beijou Uma ou duas poucas Que pode estar fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah, 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 ah Mas já que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Ah, 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 ah A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não Só confundiu Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah, 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 ah Mas já que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Ah, 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 ah A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não Eu não tava terminando, não A briga foi feia Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome E quem chamou de amor E a boca que falou Te amo e fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou Apesar de não te ver com o meu sofrimento Mesmo que sair na sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome E quem chamou de amor E a boca que falou Te amo e fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Obrigado, gente Obrigado, meu parceiro É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida Calma Você fica comigo um dia E o gesto é balado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida Calma Você fica comigo um dia E o gesto é balado Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida Calma Você fica comigo um dia E o gesto é balado Balado Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida Calma Você fica comigo um dia E o gesto é balado Balado Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara 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 Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim, vem! Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi e volta Por baixo, amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Tem aí? Cadê? 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 Cadê suas amizades Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cedeu, foi e volta Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi e volta Por baixo, amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Rodou, não achou Voltou Eu quero ouvir você Cedeu, foi e volta Por baixo, amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi e volta Por baixo, amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Rodou, não achou Os dois Eta, rapaz Quem sabe canta assim? Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua E beijou Uma ou duas bocas Que pode estar fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar Em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah, ah, ah Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve voz alterada Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah, 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 ah Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Ele bebe na cara Ele foi tão pesada Ele é tudo que tem uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve medo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia Teve medo na cara Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair na sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair na sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Obrigado, gente Obrigado, meu parceiro É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim, vem Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades Os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que se chama de volta por cima Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu, hein? Cadê? Cadê suas amizades Os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que você arrumou? É isso que se chama de volta por cima Cadê o melhor que eu que você arrumou? 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 Voltou, não achou, voltou Eu quero ouvir vocês Cedeu Foi falta Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, cedeu Foi mal pra cubar seu amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou os dois Eita, rapaz! Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e beijou uma ou duas bocas Que pode estar fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah, ah, ah Mas já que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Ah, 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 ah A briga foi feia Feve feita na cara Feve voz alternada Feve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia, teve dedo na cara Teve voz alterada, teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia, teve dedo na cara Teve voz alterada, teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia, teve dedo na cara Teve voz alterada, teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia, teve tudo que tem em uma discussão A briga foi feia Nesse caso eu não, eu não tava terminando não Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega, chega chamando pelo nome Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair na sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue um foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega, chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue um foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Obrigado, gente Obrigado, meu parceiro É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, 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 balada Ah, desculpa não ser esse cara Ah, desculpa não ser esse cara Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa ala Desculpa não ser esse cara 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 Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim? Vem! Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades? Os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que se chama De volta por cima Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cedeu, foi e volta Por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Tem aí? Cadê? Cadê suas amizades? Os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que se chama De volta por cima Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cedeu, foi e volta Por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Voltou Eu quero ouvir vocês Cedeu, foi e volta Por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cedeu, foi e volta Por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Os dois Eta, rapaz Eta, rapaz Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua E beijou uma ou duas bocas Que pode estar fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah, ah, ah Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Ah, ah, ah A briga foi feia Teve, teve na casa Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia, teve dedo na cara Teve voz alterada, teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração, eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia, teve dedo na cara Teve voz alterada, teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia, teve dedo na cara Teve voz alterada, teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração, eu não tava terminando não A briga foi feia Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair na sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Obrigado, gente Obrigado, meu parceiro É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara 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 Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara